Onai, aproveitando a sua estada por aqui, fala pra gente também sobre um projeto aí para que pessoas idosas possam fazer exercícios físicos gratuitamente. Marcos, uma coisa boa, né? Afinal de contas, muitas vezes as pessoas querem fazer atividades, mas elas não têm aí como, não sabem de que projeto que elas podem participar, ou às vezes não têm condições financeiras mesmo. Então, aqui em Pouso Alegre, os idosos podem participar dessas aulas gratuitas de exercícios físicos que são ministradas no núcleo da terceira idade, NUT, e isso na unidade Fátima da Univaz, pertinho do Terra do Mandu, na Avenida Tuani Toledo. Esse processo funciona da seguinte forma, a pessoa primeiro tem que se inscrever, vale para todas as pessoas da terceira idade que queiram participar dessas aulas de exercícios físicos. O NUT, segundo a instituição, é um projeto de extensão do curso de educação física e ele quer oportunizar e incentivar a participação das pessoas dessa faixa etária, acima de 60 anos, na prática das atividades físicas, para promover uma melhoria na autonomia funcional, na autoestima, na socialização e até mesmo na qualidade de vida, segundo o coordenador do curso, Rodrigo da Silva Pereira, contou. Ele também proporciona, de uma outra forma aí para os acadêmicos, essa prática nas vivências dos estágios. As inscrições devem ser feitas nos dias das atividades, terças e sextas da noite, na unidade da Univaz, no bairro Fátima. É preciso apresentar um atestado médico, além da cópia do documento de identidade e do comprovante de endereço. Lembrando, é um projeto para quem tem 60 anos ou mais. Repete as datas, Nair. Perfeito, Nair. Aí as datas... Toda terça-feira, o pessoal pode escrever, a aula é às seis e meia, a inscrição é lá na hora mesmo, leva os documentos pessoais. Então, lembrando, é comprovante de residência, documento pessoal e um atestado médico. E aí as aulas são às terças e às sextas-feiras. Pode participar dos dois dias, pode escolher um dos dias da semana, mas tem que ir presencialmente porque a aula vai ser no Campus Fátima, viu, Marlson? Sensacional. Lembrando que o atestado médico é só para confirmar que a pessoa pode fazer exercícios físicos. Exatamente. Ô, Nair, valeu, obrigado pelas informações. Pode continuar cobrindo o evento aí do Senac, depois você traz mais detalhes para a gente aqui. Valeu, obrigado, Nair.